E aí, rapaziada! Beleza? Eu estou começando mais um vídeo... Vamos aqui jogar um CS Rank... Enquanto é muito... Não sei o vídeo lá... Só o vídeo lá... Jogando na Corte Municipal... Levando uma sorrinha, mas... Mas ganhei um ainda... Um ganhei outro... Vou jogar aqui um pouquinho... Um pouco aleatório... Vamos! Vai, vai, vai! Perditestes! ? E aí! Vamos pôr! Eu vou poder colocar um... ...complicar. Secarem o jogo! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Deixa eu ir minhada Deixa eu ir minhada Beleza Meio de noventa 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 First blood. Ah, desgrace. Sava kivišina pavo, eh? Caraka. Tchiii! Vai dar sede, né? Vem, vem para cima. Vem, vem para cima. 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 Eu morri. Estava que eu vou cair aqui mesmo. Estava que eu vou cair. 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 Estava que eu vou cair.